Oi, espero que você esteja muito bem. Aqui é o Caquetico e bora que vamos, né? Continua aqui a play. Ô, se não é William. Você ouviu o que o rei Dorifant tinha a dizer? Sim. Então, essa é a causa de todo o sofrimento do Domínio Zora. É tudo culpa daquela besta Ruta. É por isso que eu e meu aluno, o Fronk, estamos reparando a região. No entanto, quase todos os materiais estão esgotados. Sim. Reparos precisam de um grande número de pedras luminosas. Sim. Você pode encontrar várias em torno do Planalto de Zora. Não deu pra ler o resto. Você, por acaso, já se deparou com algumas pedras luminosas durante sua viagem? Por exemplo, se você tivesse 10 delas, já seria de grande ajuda. Eu tenho pedras luminosas. Onde é que eu vejo os minérios? Pedra de sal, pedra, âmbar. Fica tudo aqui no meio. Pedra luminosa. Tenho 20. O que dá pra esse maluco aqui? Seu William, precisa de algo? Aqui estão as pedras. Obrigado. Você vai me dar mesmo 10 pedras luminosas? Nesse caso, por favor, me dê um tempo para que eu conte elas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Caramba, você realmente trouxe todas as 10. Obrigado. Terei o prazer de ficar com todas essas pedras luminosas. Ah, muito bem. Eu devo te recompensar. Diamante. E tem mais. Vou te dar um extra como um bônus. Pô, valeu, cara. Se no futuro você encontrar 10 pedras luminosas, espero que as traga para mim. Mas se isso acontecer, saiba que só poderei dar um diamante por elas. É, né, cara? Pedra de sal. Flecha de gelo. Flecha de gelo. Flecha comum. Vamos conversar. Esta é a nossa loja geral. O Recife de coral. Aqui temos violetas rápidas que o ajudarão a correr mais rápido se você cozinhar e comer. Nós também carregamos flechas para os viajantes. Se você vir algo de que gosta, basta pegar na mesa. A menos que você tenha algum outro negócio. Ah, tá. Aqui eu posso vender. Tá bom. Vamos lá falar com o Rei. O Rei talvez dê alguma coisa boa para nós, mano. Tchau,タ clica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Link fez bem em sobreviver ao seu desafio Eu tenho esperado seu retorno O aguaceiro violento desapareceu Assim como ameaça ao domínio de Zora Não é nada além de um pesadelo agora Graças aos seus esforços não há mais perigo de uma grande imundação Devastar Hyrule Você acalmou a besta divina Van Ruta E assim salvou o domínio de Zora Somos todos verdadeiramente gratos O que você fez por nós é mais do que poderíamos esperar de você Link, eu devo te pedir desculpas pela forma que eu te tratei Durante todo esse tempo você estava pensando no bem estar de Hyrule e da senhorita Mipha Assim como o resto de nós Todos os membros do conselho dobram nossas barbatanas em forma de gratidão Junto com o resto do nosso povo Talvez a geração mais velha de Zora, inclusive eu, tenha entendido mal os Illions afinal Parece que sim Dito isso, eu ficarei muito feliz se você pudesse encontrar um espaço em seu coração para me perdoar Se não agora, talvez um dia Eu devo recompensar seus esforços Mas agora eu te imploro para pegar o tesouro dentro daquele baú Mipha fez com uma lembrança dela Eu gostaria que você levasse ele como o símbolo da nossa amizade Por favor, cuide bem disso A propósito, Link Eu vejo que você está sem sua lâmina de confiança A espada de cela escuridão Você talvez tenha perdido quando perdeu sua memória Então você se esqueceu disso também Essa é uma lâmina lendária que só você, o campeão de Hyrule, pode usar Sem dúvida, está descansando em algum lugar em Hyrule Agora mesmo, esperando por seu mestre para retornar Link, todo o domínio agradece das profundezas dos nossos corações pelo seu trabalho heroico e altruísta E você também, Sidon Como seu pai, estou orgulhoso de você por lutar contra a besta divina ao lado de Link Você cresceu muito rápido Eu sei que você será um herdeiro digno quando chegar a sua hora Pai, eu... Obrigado As fortes chuvas cessaram e a besta divina é nossa aliada mais uma vez Que glorioso Verdadeiramente esplêndido Link, isso é maravilhoso Muito obrigado Realmente, eu nunca poderei te agradecer o suficiente Você ajudou a salvar o nosso lar de uma catástrofe Isso exige uma expressão de gratidão de primeira linha Zozo, rá, rá, rá Com todo o meu coração, obrigado Estou sendo evacionado, mano Besta divina concluído O que que temos aqui? Será que é o tridente? Tridente, escama de luz Uma lança de graça inigualável Usada pelo campeão de Zora, Mipha Embora Mipha fosse uma especialista em habilidade de cura Sua habilidade com a lança não tinha comparação Se ele fala mais alguma coisa Link, sou verdadeiramente e eternamente grato a você Por salvar o domínio de Zora Todos estão se alegrando Não há lugar mais feliz no mundo Mas, Link, há algo que eu gostaria de perguntar a você Você viajou dentro de ruta A divina besta da água Agora você está de volta Mas, Mipha ainda precisa retornar E como eu temia Chegamos tarde demais? Seu espírito? Isso significa que Mipha está... Ela disse alguma coisa pra você? Entendo Mipha querida Minha querida Mipha Simplesmente não consigo acreditar Não havia nada que eu pudesse fazer para salvá-la Ainda assim, Mipha cumpriu seu dever heróico como campeã E ela nunca estará sozinha É meu dever como pai Vigiá-la mesmo agora Link, ela realmente amava você Você sabe Não há dúvidas de que mesmo agora Ela está muito feliz de poder ajudá-lo Prometa-me que você sempre se lembrará dela Me prometa isso Obrigado por dizer isso Eu realmente aprecio isso Se você tiver problemas Sabe que você é sempre bem-vindo aqui Não importa a hora Todos nós vamos cumprimentá-lo Com barbatanas abertas Obrigado Obrigado do fundo do meu coração Agora que eu tenho um tridente E aí, príncipe Link, devo te agradecer Superou os... O quê? Superou as objeções dos velhos anciãos de nosso conselho Tudo para ajudar a salvar as nossas vidas Você é um tesouro de Ilion Dedicou um tempo de sua jornada E veio até nossa região Chuvosa e cheia de monstros E você Ativou aqueles orbes com flechas de choque Libertou Ruta E libertou minha irmã de seu arrependimento Link Não posso te agradecer o suficiente Especialmente por me seguir até o fim Insistente e irracional como eu sou O domínio de Zora ainda estaria em perigo Se não fosse por você Você será sempre bem-vindo Estaremos sempre a seu serviço Já falei como você é incrível? E como estou feliz? Porque você é... Eu sei disso Sim, você é um dos melhores Ilion E o meu mais novo e precioso amigo de todos Valeu, cara Tamo junto Coroa falou que se tivesse um... Um tridente para vir falar com o Coroa Eu sou o Bling, campeão de Ilion Agora o espírito da senhorita Mipha pode finalmente descansar em paz Como campeão você deve ser capaz de usar o tridente escama de luz Assim como o tridente cerimonial Se você quebrar qualquer um dos dois, por favor Me avise para que eu possa reforjá-lo para você Você está aqui? Do que precisa? Você está com o tridente escama de luz? O tridente escama de luz é uma arma secreta da família real Eu sou a única pessoa autorizada a forjá-la Se você alguma vez usar tanto a ponto de quebrar Mesmo que eu não recomende É só me trazer uma lança de Zora Um diamante E cinco perterneiras Faça isso e eu farei de você um novo tridente de luz Sempre que precisar Você não está com ele Mas posso sentir que o tridente cerimonial ainda está nesse mundo Se você Emprestou A alguém Tudo bem Mas se não Recomendo muito que vá encontrá-lo Clima bom hoje, não acha? Se não estiver ocupado, gostaria de conversar? Vamos lá Sou da cidade de Goron Fica perto da Montanha da Morte Lá é super quente Diferente daqui Quer perguntar outra coisa? O que? Você não conhece a Montanha da Morte? É um dia Em um dia ensolarado você pode ver o vulcão de qualquer lugar em Hyrule Nós, o povo Goron, comemos pedras, sabe? Comemos pedras, sabe? Então é muito confortável para nós morarmos na Montanha da Morte Está certo, você é demais As rochas são ótimas Mas tem uma Uma que chamamos de joia Sabe? Aquelas brilhantes Têm um gosto horrível Não há nada A fazer com elas Além de vendê-las Ou usá-las como materiais na oficina Então acho que eu vou para lá, né cara? Para essa montanha aí Caraca, 60 rupias Vou fazer umas comidinhas aqui, cara Não sei o que eu faço Vou fazer uma carne Com isso e com isso E se eu consigo fazer alguma coisa refrescante Para pular dentro do fogo Segurar Segurar Deu bom Carne com maçã e cogumelos Agora um monte de proteína Um sapo Um sapo Não é possível que eu não dê para cozinhar sapo Sapo com o que? Sapo Com peixe Caraca, virou um troço horrível, mano Maçã Abóbora Abóbora Carne É aqui Vai ser usado como ingrediente em sopas e em sopados. Colocar isso aqui. Tá bom? Agora ficou bom, hein? Vamos ver aqui. Leite. Isso aqui, isso aqui. Cogumelo de tartaruga. Show! O que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma volta. Vou roubar isso aqui, cara. Vai dar o papo? Hum... Parece que entendi mal o Zilians antes. Você não tem nadadeiras ou guelras, mas ainda assim conseguiu parar a besta divina. Eu deveria ter esperado... Eu deveria ter esperado tanto da amada senhora Mipha. Muito bem. Espero que seu coração seja bom e consiga perdoar um tolo como eu. Tá perdoado, irmão. Tá perdoado, tu fica tranquilo. Fica de boa. Vou usar essas armas aqui cheias de fome. Viu? Vai! Van干? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, não deu pra pegar. Vamos ver se estou no caminho certo. O que é isso? 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 Mais um santuário. A CIDADE NO BRASIL Caraca, maneiro a lava aqui, hein? Uma espada podre. Vai ser bem que o mais pudre que eu tenho é esse aqui. Pô, 26. Hum... Ai... Hum... 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 Sai, cara! Sai, cara! Caraca! Que rabudo, hein? 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 Ah, não! Entendi! Eu acho Eu acho que eu entendi, né Eu acho que eu entendi Sai, deixa eu passar Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Agora é a hora Cara Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Caraca, cara Eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Só empurrar essa lixeira, mano As vezes a gente tenta fazer um bagulho mirabolante E o troço é mais fácil do que parece Eu tô tentando enfeitar o pavão Muito obrigado, hein, cara Tem um bagulho mirabolante, né E eu tô aqui, né, ó, bom, certo Fala, mano. Saudações, viajante. Que tal uma musiquinha? Isso aí na sua cintura... Não, me desculpe. Não é nada. Não quero me intrometer. Deixe que eu me apresente. Meu nome é Cass. Sou um bardo. Passo viajando atrás de canções ancestrais. Você já ouviu as canções ancestrais de Hyrule? Canções ancestrais? Canções sobre os louvores de um herói. Que derrotou a calamidade em uma antiga época. Uma das mais famosas entre elas. Relata os acontecimentos de 10 mil anos atrás. Eu sei de uma música sobre o antigo herói. Foi passada para mim pelo meu professor. Se incomoda em ouvi-la? Excelente. Sem mais delongas. O rei de Hyrule é uma terra vasta e linda. O reino. Uma força sombria de destruição muitas vezes desfeita. Se levanta mais uma vez Ganon não sei o que lá. Mas a esperança sobrevive em Hyrule, pois nem tudo está perdido. Duas almas corajosas protegem-na. Não importa não sei o que lá. Uma princesa deusa de sangue e um cavaleiro destemido. Eles aparecem em cada era para combater o bom combate. Sua batalha com Ganon, eu cometi a música para mantê-lo no tempo. Agora começa a segundo verso. Escute. Você saberá de sua batalha com Ganon 10 mil anos atrás. O reino de Hyrule já foi uma terra de paz duradoura. Uma cultura de força e inteligência que o sofrimento cessou. Mas Ganon espreitava sob a superfície fortalecendo suas mandíbulas. Assim o povo antigo de Hyrule partiu para ajudar a causa. Seus esforços deram frutos em uma força automatizada. Para ajudar a evitar a calamidade. Sendo a sua não sei o que lá. Quando os gigantes para os quais o poder nunca cessou. Cada um desses titãs foi chamado de besta divina. E máquinas de livre arbítrio que caçavam suas presas. Esses guardiões foram construídos para durar. Para que pudessem se juntar à briga. Para guiar as feras na batalha guerreiros eram necessários. Então quatro campeões se comprometeram a vencer no seu que lá. Bestas divinas, guardiões, princesas e cavaleiros. Seu plano para derrotar Ganon estava aparecendo no seu que lá. Enquanto a calamidade Ganon levantou sua cabeça. Hyrule se levantou contra ele. O otimismo de Hyrule o enfureceu. Ganon se enfureceu em seu ataque. Fervendo de ódio, rangiu os dentes e se debateu. Mas era no seu que lá. Os guardiões mantinham os heróis a salvo a cada hora. As bestas divinas desencadearam ataques que enfraqueceram o poder de Ganon. O herói com a espada de selagem deu o golpe final e o poder sagrado da princesa selou Ganon. E essa é a história do ataque de bronze. A calamidade Ganon das mil anos atrás. Nada mal. Obrigado por ouvir. Por favor, volte e ouça novamente algum dia. Se eu soubesse, eu não tinha parado para ouvir nem a primeira. Eu gostaria de ter essa habilidade artística. Hum, você também veio ver essa imagem também? Ela é tão linda. Eu poderia passar horas olhando para ela. Essa pintura foi feita por Ozunda, o dono desse estábulo. Aquele vulcão no fundo é tão majestoso e o estábulo está sutil nesse local. Acho que o estábulo foi pintado de uma direção do sol. A composição é muito impressionante. Ah, não. Aquele vulcão no fundo é tão linda. Eu juro que eu tinha escutado um barulho. Coxa de pássaro crua. Tem que subir para ali, né? Tem muito jeito. Fala com esse gorão aqui. Fala aí. É normal que as bombas de magma não caiam sem parar? É normal que as bombas de magma não caiam sem parar? Eu só não entendo o tempo por aqui. Tudo bem. Vamos direto ao assunto. Sinta-se livre para analisar minhas mercadorias. Não tenho nada para ver. Valeu, mano. Galéia de chuchu vermelha. Tchau. 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 Agora eu vou subir por aqui. Tchau. 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 Será que vai dar bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Scaneando área. Muito obrigado. Lago Goron. Goron. Gurko. Enseada Guru. Caldeira da Morte. Ilha Broca. Tchau. Vamos ver aqui esse outro lado. Acho que eu vou dar um voo lá, hein. O que eu vou fazer? Eu vou parar lá no estábulo. E do estábulo eu vou lá nessa outra torre. Tem um barco caído ali. Pior que não é não. O estábulo está ali, mano. Isso aqui é outro bagulho. Eu vou fazer um barco caído. É um barco caído. Eu vou dar um barco caído. Fui. 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 Me dê uma volta. Vamos subir lá, mano. Deixa eu dar um save aqui. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?